Boa noite, meu nome é Angela, sou professora aposentada de São Paulo, tenho 63 anos. Entrei para o curso Olhos de Águia, sabendo que eu tinha miopia e astigmatismo. Quanto foi a minha surpresa quando eu descrevi e percebi que eu tinha as duas mãos lotadas dos problemas que eu tenho. Então, o primeiro problema que eu sabia, astigmatismo e miopia. Astigmatismo, está melhorando bastante. Aí eu descobri o pitirígio e eu já sabia. Pitirígio também está diminuindo bastante. Blefarite, a blefarite sumiu. Olhos secos, não tenho mais. Moscas volantes, estou detonando uma a uma, quase não tenho nenhuma mais, estou muito feliz. Hipermetropia, não sei mais o que é óculos para perto. E, por último, a catarata que o médico disse que eu terei que operar. Mas, com os exercícios todos e todas as vitaminas, eu sei que não precisarei operar. Mas, o principal de tudo isso é que a pessoa... A pessoa... Cadê, 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 cadê? Eu acho que eu errei. Tá bom, não se preocupe. A pessoa aliada minha, que dá a maior força para o que eu faço, é a minha mãezinha. Ela tem 91 anos e está mostrando para mim que ela também faz os exercícios, tá? E ela... Filha, estou cada vez enxergando melhor. E o olhinho dela está brilhante, está bonito, está mais abertinho. Então, ela é o meu esteio e eu ensinando sou o esteio para ela também, né? Fora ela, eu tenho, no momento, dois aliados. O meu irmão, que está aqui presente hoje também, o Carlos. Minha mãezinha é da Algisa, desculpa, hein? E meu irmão Carlos também é meu aliado, está fazendo os exercícios comigo. E tem uma irmã, no momento, que não está presente. Ela não pôde estar nesse momento. Mas eu tenho a dizer a vocês que eu estou agradecida à equipe da Tatiana, a ela, a todo esse apoio, esse amparo que vocês estão nos dando. Estou muito feliz de perceber, assim, em passes de mágica, muitas coisas acontecendo legal. E aos amiguinhos, né, olhos de águia, eu gostaria de dizer, não esmoreçam, continuem na luta, vale a pena. Você está lutando por você. Vou dizer uma frase que eu mesmo coloquei e achei muito legal. Quando eu era pequena, eu engatinhei para saber andar e virar gente, né? Virar pessoa. Hoje, eu estou engatinhando para aprender a enxergar, a ver as coisas para a minha vida inteira. Gratidão, Tatiana. Gratidão, equipe.